A matéria é constante na pauta a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 17 de 5 de 2018 no município de BH, no hospital Eduardo Menezes. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 22 de 5 de BH à chefia da Polícia Civil. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 25 de 6 de BH à Casa de Bebês e Casa Esperança 4. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, passo a presidência para o deputado Cristiano. Com a palavra a deputada Marília Campos para a apresentação de requerimentos. A deputada que se subscreve requer de vossa excelência nos termos regimentais sejam encaminhadas à Secretaria de Educação e à Academia Mineira de Letras e à Academia Brasileira de Letras as notas taquigráficas da 15ª reunião extraordinária desta comissão, que teve por finalidade debater a questão do gênero, da linguagem e na literatura para conhecimento. Deputada Marília Campos. A deputada que se subscreve, cada um por sua vez. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve requerimento em comissão número 12.434, barra 2018. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater a situação das mulheres negras após 130 anos da escravatura. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, desde encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedido de informação sobre a política de comunicação institucional adotada por essa casa em relação às questões de gênero, raciais e LGBTs, em decorrência da demanda apresentada na 14ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 9 de setembro de 2018, destinada a debater sobre a representação das mulheres na mídia. Em votação, os requerimentos. Os deputados e a deputada que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento em comissão nº 12.439, barra 2018. A deputada que se subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, pedido de providências para a implantação dos cursos de formação sobre a representação das mulheres na mídia, em decorrência da demanda apresentada na 14ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 9 de setembro de 2018, destinada a debater sobre essa temática. Em votação, o requerimento. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve, requerimento em comissão nº 12.525, barra 2018. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a reunião com convidados da Comissão Extraordinária de Mulheres para debater a situação das mulheres... Já foi esse. Esse já foi. E esse? A deputada que se subscreve... Não precisa não, né? A deputada que se subscreve, requer nos termos do artigo 103, seja formulada a manifestação de apoio à candidatura de Conceição Evaristo, à cadeira nº 7 da Academia Brasileira de Letras, pela sua representativa contribuição literária, pela sua escrevivência. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação à Academia Brasileira de Letras, na Avenida Presidente Wilson, 203 Castelo, Rio de Janeiro, e à Maria da Conceição Evaristo de Brito, na rua Rio Achuelo, 176, apartamento 303, Rio de Janeiro. Em votação, requerimento. Os deputados que apropram, permanecem como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve é que a de vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Associação Mineira dos Municípios, em Belo Horizonte, pedido de providências para promover, no âmbito de suas competências, divulgação nos municípios do projeto Cidades 50 por 50, a todos e todas pela Igualdade, iniciativa da ONU Mulheres, que propõe a adoção de ações municipais voltadas para a igualdade de oportunidades e tratamento entre mulheres e homens, e fomentar a elaboração e implementação de políticas públicas locais, visando a promoção de igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Em votação, requerimento. Os deputados que apropram a ONU como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria do Estado de Direitos Humanos, SEDPAC, pedido de providência para fomentar a elaboração e implementação de políticas públicas municipais, visando a promoção da igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, envidar esforço para a disponibilização de assessoramento técnico e dos recursos necessários à execução de respectivas ações. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. A deputada que se subscreve, requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao governador do Estado, pedido de providência para fomentar a elaboração e a implementação de políticas públicas municipais, visando a promoção de igualdade de gênero e empoderamento de mulheres, envidar esforço para a disponibilização de assessoramento técnico e dos recursos necessários à execução de respectivas ações. Em votação, requerimentos. Os deputados que aprovam a ONU como se encontram. Aprovado os requerimentos. Devolvo a presidência para a deputada Marília Campos. Nós vamos emitir o relatório de visitas. A primeira, no Hospital Eduardo Menezes. Em atendimento ao requerimento da Comissão 10.078, 2017, da autoria da deputada Marília Campos, deputado Geraldo Pimenta, a Comissão Extraordinária de Mulheres visitou, em 17 de 5 de 2018, o Hospital Eduardo de Menezes, em Belo Horizonte, com a finalidade de avaliar as condições de implementação do Ambulatório de Saúde Integral para pessoas trans em suas dependências. A atividade também foi escolhida como forma de marcar o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, comemorado nessa data. A deputada Marília Campos realizou a visita, acompanhada por Douglas Estevam de Miranda, coordenadora especial de Políticas e Diversidade Sexual do Secretário de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, presidente do Centro de Luta pela Orientação Sexual e representante da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, da Alcira Ferrão, presidente do Conselho Regional de Psicologia, Cássia Campos Silva, coordenadora jurídica da Rede Transformar, Matheus Félix Silva, coordenador psicossocial da Rede Transformar e Gustavo Ribeiro, membro da Frente Autônoma LGBT. A deputada Marília Campos foi recepcionada por Thaisa Drummond, diretora do Hospital Eduardo Menezes, que prestou vários esclarecimentos acerca do trabalho realizado no âmbito da instituição. De acordo com a diretora, o Ambulatório de Saúde Integral para pessoas trans foi implantado em novembro de 2017 e é o primeiro criado no âmbito da rede pública de saúde do Estado. Como todo o Estado, o Ambulatório é mantido por meio de recursos da Fundação Hospitalar de Minas Gerais exclusivamente. Para esse atendimento específico, foram utilizados os recursos humanos e a estrutura física já existente, ou seja, não houve suplementação no que se refere à equipe e insumos pelo hospital para a execução dos projetos. Informou que o hospital conta com 102 leitos de internação, sendo 10 leitos para tratamento intensivo e realiza 4 mil a 4 mil consultas médicas por mês, incluindo as realizadas no Ambulatório Trans. Esclareceu que o atendimento às pessoas trans é realizado por equipe multiprofissional às quintas-feiras, na parte da manhã, a partir do agendamento das consultas diretamente pelo telefone do hospital. Não há regulação de consultas por meio do SUS. A realização das consultas pelo Ambulatório Trans tem ocorrido cerca de um mês após o agendamento, pelo que as consultas são marcadas de um mês para o outro. Ainda segundo a diretora, o primeiro contato ou acolhimento do usuário é realizado por uma assistente social ou por uma psicóloga e, a partir dessa avaliação, o usuário inserido no serviço inicia-se o acompanhamento ambulatorial que é realizado a partir de um plano terapêutico individualizado. Sobre os profissionais envolvidos, ressaltou a equipe atualmente, conta com um assistente social, psicólogo, endocrinologista, psiquiatra, clínico, infectologista, ginecologista e proctologista. O ambulatório atualmente acompanha, de maneira regular, 120 usuários, 70 homens trans e 50 mulheres trans. Ressaltou que o tratamento deve ser ofertado de maneira contínua, já que vários pacientes possuem doenças consideradas crônicas. Assim, em muitos casos, a alta médica não ocorre no curto ou médio prazo. Informou também que o hospital oferece residência médica e considerou de grande importância as discussões suscitadas a partir da implantação do ambulatório trans, bem como a sensibilização e aprendizado propiciados aos profissionais do hospital, principalmente os residentes. Observou que o atendimento prestado, especificamente ao público trans, não deve ser entendido como um privilégio. Ao contrário, a intenção é fornecer o atendimento necessário a uma população com características próprias, diferenciadas e historicamente excluída socialmente. Por outro lado, considerou que o serviço do ambulatório trans abre um importante caminho para a discussão sobre as questões que interessam a esse público, bem como contribui para a implantação de ações de inclusão. Informou, inclusive, que quando o ambulatório foi aberto, a FEMIG não tinha mudado o sistema para inserção do nome social, sendo que o projeto ambulatório trans foi uma das iniciativas que forçaram essa discussão no Estado em conjunto com os movimentos sociais. Falou sobre a necessidade de que o projeto desse tipo sejam difundidos nos serviços da rede de atenção à saúde, de modo que o acesso e o atendimento ao público trans seja natural e adequado nos ambulatórios e nos postos e unidades de saúde em geral. Questionado sobre outros pontos de atendimento com serviços para a população trans, diz que o Centro de Saúde Centro-Sul no bairro Aparecida possuem projetos similares, inclusive com capacitação de equipes. A diretora ainda discorreu sobre a medicação necessária ao tratamento de mulheres e homens trans, esclareceu que os hormônios ainda não são dispensados pela rede SUS e que a projeção dos valores necessários para o fornecimento desses medicamentos é cerca de R$ 1.000.000.000 para 500 pessoas por ano. Como os medicamentos não são liberados, frisou que a lógica pensada no ambulatório é a de redução de danos. Assim, por meio do atendimento realizado pelo endocrinologista do ambulatório, a medicação é corretamente prescrita assim como indicados os exames necessários, tudo conforme a necessidade de cada um dos pacientes. Informou que há um processo de discussão entre o hospital, o estado e a prefeitura de BH acerca da dispensação dos medicamentos ainda sem uma solução. Para a médica, o que favoreceu a implementação do ambulatório trans no Hospital Eduardo de Menezes foi a história e a trajetória da instituição ao longo dos anos. O hospital, desde a sua fundação, há cerca de 60 anos, sempre se voltou para o atendimento de minorias excluídas. Explicou que o público principal da instituição era de tuberculosos indigentes que não tinham condição de acesso a serviços de saúde. O hospital era uma colônia de tuberculosos indigentes, afirmou. O mesmo aconteceu com rancenianos e, posteriormente, com pessoas com HIV, que sempre encontraram no hospital uma referência de atendimento e tratamento. A diretora ressaltou como necessidade aos próximos passos o credenciamento do ambulatório de modo a propiciar o recebimento de recursos por parte do governo federal. Citou como bom exemplo o ambulatório do município de Uberlândia, o qual já é credenciado com incentivos federais. O aprofundamento das discussões sobre o fornecimento dos hormônios aos pacientes trans pela rede SUS e, inclusive, sobre cooperação e disponibilização de recursos para essa finalidade de estados e municípios. O debate sobre a oferta de cirurgias nos casos em que os pacientes desejam alterar o corpo, inclusive com a definição das unidades responsáveis pelos procedimentos do Estado, a criação de outros polos no âmbito da rede de atenção à saúde, voltado ao atendimento da população, trans na capital e no interior do Estado. Ainda manifestando-se sobre os passos que considera necessário, a diretora informou que o ambulatório conta hoje com 18 salas, observando, no entanto, que é necessário ampliar a estrutura física. Isto porque a instituição tem recebido muitos residentes, os quais nem sempre são aproveitados em razão da falta de salas. Assim, frisou a disponibilização de recursos para ampliação desse espaço, otimizaria e sobremaneia o atendimento ambulatório trans. Pleiteou, nesse sentido, a destinação de recursos específicos para essa finalidade. Disse também ser imprescindível que a prestação de serviços de saúde a pessoas trans ocorreria no meio da implementação de políticas públicas que garantam a continuidade do atendimento, o fornecimento dos medicamentos necessários ao longo do tempo. Questionado, a diretora acrescentou, apesar de reprimido, uma grande demanda à população LGBT, principalmente às pessoas trans, por serviços especializados em saúde. Anique Lima e demais do áreas presentes destacaram que a falta de acesso aos serviços públicos, aos serviços médicos, vitimou muitas pessoas entre a população LGBT, principalmente transvestis e trans, lembrando que algumas dessas pessoas se submetem a medicamentos ou intervenções clandestinas. Ressaltaram a importância do ambulatório para a saúde integral das travestis e trans, afirmando que sentem no hospital como se estivessem em casa, em meio à sua família, tendo em vista a acolhida que recebem da equipe da instituição. Relataram que o atendimento às pessoas trans ainda é extremamente restrito e que antes da criação do ambulatório, muitas delas não conseguiam acessar qualquer tipo de serviço. Esclareceram que o posto de saúde não oferece um bom atendimento, que grande parte dos profissionais da rede pública de saúde não são capacitados, e mais, vários e mais, vários médicos se recusam a atender pacientes travestis e trans ainda por meio de consultas particulares. Realçaram sua luta pelo respeito às individualidades e consideraram muito importante tratamento de saúde com foco na redução de danos. Cobraram, por fim, a ampliação dos serviços e a qualificação dos profissionais para atendimento condizente com a saúde integral da população LGBT do Estado. Dalsina Ferrão lembrou que o tratamento hormonal é mais acessível às mulheres trans, já que os hormônios femininos constam da relação nacional dos medicamentos essenciais, Rename, sendo dispensados, portanto, no âmbito do SUS, alertou que esse fato gera uma procura menor no serviço de saúde por parte das mulheres trans, a exemplo do que ocorre no ambulatório trans do Hospital Eduardo Menezes, que atende atualmente 70 homens trans e 50 mulheres trans. Para ela, no entanto, o número de mulheres trans é, de fato, muito significativo quando comparado ao número de homens trans. Os homens trans, asseverou, dependem ou precisam realmente do serviço de saúde para orientação sobre a medicação, ao contrário das mulheres trans. Exaltou, então, a necessidade da realização pelo serviço de saúde de uma busca ativa das mulheres trans para a oferta de um tratamento correto e direcionado. Douglas Miranda falou sobre a necessidade de garantir-se visibilidade à população LGBT, lembrando que muitos municípios, especialmente os menores, não admitem e não reconhecem esse segmento, inclusive para a formulação de políticas públicas. Diz da relevância dos serviços como oferecido ao Hospital Eduardo Menezes e destacou o trabalho desenvolvido por assistentes sociais, psicólogas, que tratam questões que ultrapassam a saúde. Firmou que o ambulatório trans alcançou muitos e bons resultados desde sua instalação e asseverou que são diversos desafios profissionais e políticos a serem suplantados para ampliar e fortalecer serviços como esse no Estado. Reiterou, ao final, que representantes de órgãos do Executivo Estadual estão realizando discussões sobre a implementação de ações, especialmente aquelas indicadas por Thaisa Dumont, diretora do hospital, como as necessidades mais urgentes. A deputada Marília Campos solicitou à diretora do hospital o encaminhamento diretamente ao seu gabinete de um relatório com informações de dados sobre o atendimento realizado no ambulatório trans, frisando a relevância de divulgar-se o trabalho e dar visibilidade no âmbito do Estado às ações desenvolvidas e aos resultados alcançados. Para a deputada, devem ser abertos espaços de discussão acerca das demandas da população trans, inclusive no TikTok a oferta de cirurgias bem como sobre experiências exitosas, a exemplo do ambulatório trans do hospital Eduardo Menezes. Considerou essencial, por outro lado, a destinação de recursos do orçamento do Estado para ampliação da estrutura física do ambulatório da instituição. Conclusão, a deputada dos convidados ouviram os relatos dos usuários ambulatórios que aguardavam atendimento na data da visita, bem como conhecer as instalações do ambulatório. ao final da visita, a deputada Marília Campos propôs a realização de audiência pública envolvendo a Comissão de Saúde da LMG, convidando os representantes da FEMIG e da Secretaria de Saúde e das universidades que desenvolvem ou participam de projetos similares, bem como os usuários e de profissionais do Hospital Eduardo Menezes. A presidência nos termos do artigo 297, bem do regimento interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Eu suspendo a reunião da Comissão de Mulheres por alguns minutos. visitou em 25 de 5 de 2018 o gabinete da chefia da Polícia Civil localizado em Belo Horizonte para tratar dos impactos na proteção da mulher da Resolução nº 8.004 da Polícia Civil de 14 de 3 de 2018 que dispõe sobre as unidades policiais de âmbito territorial e atuação especializada que integram a estrutura orgânica da Polícia Civil e da outras providências. Participou da visita a deputada Marília Campos, o senhor João Otacílio Silva, chefe da Polícia Civil, Carlos Capistrano, superintendente de investigação, Polícia Judiciária da Polícia Civil, Guilherme Santos, setor de planejamento institucional da Polícia Civil, Isabel Cristina, subsecretária de Estado em exercício de políticas para as mulheres, Patrick, a senhora Patrick, promotora de justiça especializada de combate à violência à mulher, Samanta, da Defensoria Pública, Nudem, Terezinha Lúcia de Avelar, da Rede Estadual, Hermelinda, do consórcio regional de promoção das mulheres, Isabel Araújo, coordenadora de políticas de prevenção à violência doméstica à comissão estadual de mulheres. Conclusão. Ao final da visita, a deputada Marília Campos diz-se considerar muito importante a criação do grupo de trabalho para discutir e aprimorar a resolução nº 8004 da Polícia Civil em 14 de 3 de 2018. Além da criação desse grupo, a deputada defendeu o fortalecimento das delegacias especializadas de entendimento à mulher, com a melhoria do pessoal e infraestrutura, pois elas constituem a principal manifestação da política pública de enfrentamento à violência contra a mulher no Estado. na condição de relator. Desculpa. A presidência nos termos do artigo 297 do Regimento Interno considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. A outra, o relatório de visita em atendimento à comissão 9, número 9, 135, barra 2017, autoria da deputada Marília Campos, a Comissão Extraordinária de Mulheres visitou a Casa Esperança 4 e a Casa de Bebês, instituições de acolhimento que abrigam bebês de mulheres usuárias de drogas com outras vulnerabilidades no município de Belo Horizonte. A deputada Marília Campos realizou as visitas às instituições acompanhadas por representantes da Gabinetona, da Comissão de Mulheres e Questões de Gênero e do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais, da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, do Polo de Cidadania da UFMG e do Centro de Referência Especializada para Pessoas em Situação de Rua em Belo Horizonte. A deputada Marília Campos solicitou aos gestores, em especial, o senhor Eurico Braga, coordenador da Central de Vagas Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes da Gerência de Gestão de Serviços de Alta Complexidade, da Secretaria da Assistência Social, Segurança Alimentar e Santanderia de Belo Horizonte, o encaminhamento diretamente ao seu gabinete de informações sobre o quantitativo de crianças e adolescentes abrigados, reintegrados à família e adotados, bem como sobre o tempo médio de permanência nas instituições de acolhimento por faixa etária em Belo Horizonte. Também defendeu a necessidade de maior atenção e investimentos em políticas públicas direcionadas à proteção das mães e dos seus filhos, especialmente no que se refere à promoção dos direitos e garantia do convívio familiar. Ao final, a deputada informou que proporá a realização de audiência pública para debater com a participação de gestores e entidades envolvidas a situação das instituições, de abrigamento de bebês, especialmente após a revogação da portaria nº 3 de 2016 da Vara Cível da Infância e da Juventude de Belo Horizonte, bem como a situação da oferta do serviço de proteção social a esse público em Belo Horizonte. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passo a presidência para o deputado Cristiano para leitura de requerimento. Com a palavra, a deputada Marília Campos. A deputada que a subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 233 do Regimento Interno seja encaminhada à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais pedido de informações sobre o atual quadro de investigadores na Delegacia Especial de Mulheres DEAM e sobre a criação de grupo de trabalho para discutir e aprimorar a resolução nº 8004 da Polícia Civil de 14 de 3 de 2018 conforme compromisso firmado na visita desta comissão à chefia da Polícia Civil de Minas Gerais realizada em 22 de 5 de 2018. Deputada Marília Campos. Em votação requerimentos, deputados que a própria município se encontram aprovado. Devolvo a palavra para a deputada Marília Campos. A presidência indaga os deputados e a deputada se ainda tem alguma matéria a ser apreciada. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, especialmente o deputado Cristiano, deputado Paulo Guedes, deputado Elismar, que fizeram, compuseram essa reunião, que permitiram a aprovação dos relatórios de visita e aprovação de requerimentos dessa comissão. Cumprida a finalidade, a presidência agradece a presença de todos e todas, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta comissão. Obrigada.